Uma véia estava sentada com seu gato no colo, acariciando ele. Quando surge uma fada madrinha do nada. Olha minha senhora, a senhora pode pedir três pedidos, cuida. Nossa, hoje que eu estou com sorte, eu vou fazer o primeiro pedido. Eu quero muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A fada realizou o desejo, a casa ficou cheia de dinheiro, barras de ouro, diamantes, a véia ficou ricona. O segundo pedido, eu quero que a senhora me transforme em uma moça de 18 anos, a coisa mais linda como eu era antes. A fada realiza o seu pedido, transformou a véia em uma jovem linda. Aí ela pede o terceiro pedido. Eu quero que você transforme esse gato em um jovem de 20 anos, lindo, maravilhoso, que nunca me largue. E que a gente viva um amor eterno, sem traição e mentiras. E a fada realiza o pedido. O gato vira um lindo jovem, que chega perto da véia, que tinha virado jovem, e diz. Eu aposto que tu vai se arrepender por ter me castrado.